Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Meus amores, nesse vídeo aqui, finalmente eu vou conhecer com vocês o Pentakill. Nesse vídeo a gente vai assistir ao único clipe que eles têm, né, que é Mortal Reminder, não sei falar. Mas, alguns de vocês me indicaram o terceiro álbum deles, se eu não me engano, que tem uma performance, assim, interativa com o público, eu não entendi direito, mas achei massa a ideia. Vi que esse vídeo tem 45 minutos, não sei se vocês vão querer, mas se vocês quiserem, eu estou pensando em trazer, assistir tudo aqui com você, fazer a pipoquinha e a gente ouvir junto aqui, assistir. Então, se vocês gostarem, apoiarem essa ideia, deixem muito like, comentem bastante aqui embaixo. Me sigam no meu Instagram que está aparecendo aqui do lado, também é muito importante, tá? E sem mais enrolações, bora conhecer Pentakill em 3, 2, 1... Que fofo! Hum... é o vilarejo daqueles... daqueles bichinhos que a gente viu em Runeterra? Eita, vai dar merda. O que é isso, Deus? Nossa, pelo amor de Deus, não faz isso, velho. Eita, vai dar merda. Caramba! Caramba! Os bandeirinhos são maus. Nossa, que bela! Nossa, eu ganhei o rock pesado O meu cálcio lá Mano, eu tô amando a música Mas eu tô com pena dos bichinhos pequenininhos Moço, não faz isso, moço Sou baterista, família Oxi Traçou uma lixadinha Os bonecos em gótico, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Eu adorei o conceito da bateria, mano. Olha isso. Pelo menos eu acho. Meu Deus, o bonequinho vai... O bichinho vai morrer. Nossa, mas a música é boa pra... Nossa, aquela mulher é sensacional. Moço, não, moço. Nossa, não é muito bom. Eita, quem é essa? Ai, não deu pra ver. Ela ficou muito longe, mas me lembrou a menina do Kid A. Não é possível que seja ela também, porque aí a bicha é o quê? Que tá no Kid A e no... 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 Alguma coisa e ainda não pensa aquilo. Ele caindo de volta, mano. Véi, lembrou muito aquela menina dos cabelos espetados? A Kali é o nome dela? Enfim, gente, a música é simplesmente perfeita. Maravilhosa. Eu já gostei bastante desse estilo de música. Teve uma época que eu ouvia muito, muito, muito músicas nessa vibe. Hoje em dia eu não escuto mais, porém acho lindo, adoro. Perfeito, maravilhoso. Só fiquei meio assim durante o clipe, porque eu tava tentando entender se eles eram maus, entendeu? Porque na minha cabeça eles estavam querendo matar o bichinho dos bichinhos pequenininhos, como são os gnomos. Gnomo, vou chamar gnomo. Mas aí depois parece que os gnomo se converteram e viraram tudo... tudo... tudo góticozão e entraram na vibe. Enfim, muito louco isso aqui. Não deu pra entender a história por trás, obviamente, mas assim, achei o máximo. Fiquei curiosa a respeito daquela menina que chegou depois, aquela outra mulher que toca os teclados. Eu acho ela perfeita, linda, linda, linda. E é isso, minha gente. Gostei. É uma pena que só tenha um clipe, mas em compensação pelo que vocês me falaram, tem muitos álbuns. Um beijinho enorme de mais de coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.